Olá, coleguinha! Temos aqui duas questõezinhas envolvendo função e vamos resolvê-la agora, tranquilo? Olha só, duas questõezinhas. Vamos aqui para a primeira. A primeira diz o seguinte, dada a função f de x igual a a vezes x mais 2, determine o valor de a para que se tenha f de 4 igual a 22. Olha só, então aqui f de x igual a a, vou copiar aqui, ó. E ele pede o valor de a, certo? Em cima desse dado aqui que ele me deu, ó, f de 4 igual a 22. Bom, no lugar do x, nessa função, eu vou substituir por 4. Olha só, f de 4, ó, no lugar do x, coloquei o 4. Igual a a vezes, quem é o x, ó, 4, mais 2. Mas quem é o f de 4? f de 4 é 22, 22. Então, 22 igual a a vezes 4, 4, a, mais 2. Então, esse 2 que está aqui no segundo membro, eu passo ele para o primeiro membro com sinal negativo. Negativo, olha só, 22 menos 2 igual a 4, a. Então, 22 menos 2 vai igual a 20. Igual 4a. 4 que está multiplicando a, aqui no segundo membro, ele passa para o primeiro membro dividindo. Olha só, 20 dividido por 4, igual a A. Com isso, A vai ser 20 dividido por 4, igual a 5. Então, o valor de A vai ser igual a 5. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos agora partir para a segunda questãozinha. A segunda questãozinha diz o seguinte. Dada a função f de R em R, por f de x igual a x ao quadrado, mais 2 vezes x, determine o valor de item A, f de 2, mais f de 3, menos f de 1. Item B, f de 4, menos f de 3. Olha só. Então, no item A, temos aqui f de 2. Vamos por parte. Vamos primeiro calcular f de 2. f de 2 é, olha a função, vamos calcular em cima dessa função. f de 2 vai ser, no lugar do x, eu coloco 2. Então, f de 2 vai ser 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2. então, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então, agora vamos calcular f de 3. f de 3 é igual 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3. 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, 6. 9 mais 6, 15. Tranquilo? Então, f de 3 é igual a 15. Agora, vamos calcular f de 1. f de 1 vai ser 1 ao quadrado, mais 2, 2 vezes 1. 1 ao quadrado, 1, mais 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. Ora, coleguinha, agora é só substituir. f de 2, quem é? 8. Mais f de 3, quem é? 15. Menos f de 1, que é igual a 3. Olha só. 8 mais 15, 23. 23 menos 3, 20. Tranquilo? Então, o item A é igual a 20. Agora, vamos para o item B. No item B, temos f de 4 menos f de 3. vamos calcular f de 4. f de 4 vai ser de acordo com essa função. A função que está aqui em cima, não esqueça. De acordo com essa função. Então, f de 4 vai ser 4 ao quadrado, no lugar do x, coloquei o 4, mais 2 vezes 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 2 vezes 4, 8. 16 mais 8 dá igual a 24. 4. Ora, coleguinha, aqui eu tenho f de 4 menos f de 3. Aqui eu tenho f de 4 e f de 3 eu calculei já no item anterior, f de 3, que é igual a 15. então, vai ficar f de 4 que é igual a 24 menos f de 3 que eu já tenho aqui, que é igual a 15. Então, 24 menos 15 dá igual a 9. tranquilo? Então, item B, f de 4 menos f de 3 dá igual a 9. É isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido, espero que tenha ajudado de alguma forma no seu estudo. E até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.